E aí 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 Bom dia galera é com muita satisfação que eu vim mostrar para vocês os meus novos livros que ficaram prontos E para quem está chegando agora, muito obrigado pela inscrição aí E eu devo me apresentar, eu sou o Prezi dos canais diários do Prezi Um apaixonado por viagem, turismo e tudo que leva o nome de Wanderlust aí na veia né mano Compartilhar, viver culturas e regionalismo Enfim, viajei por todos os países na América do Sul de moto sozinho mais uma vez E estou aqui para compartilhar tudo isso com você, valeu? América do Sul, o guia mais completo feito por quem realmente viajou por todos os países na América do Sul Sozinho mais de uma vez Se você está cansado de ficar na internet pesquisando, fuçando, procurando informações ali e ali Informações imprecisas, boatos e não sei o que, não Aqui você vai ter tudo reunido e vai te ajudar muito aí no processo de fazer seu próprio planejamento Vai economizar dinheiro com terceiros e aplicar esse dinheiro em sua própria viagem Faça você mesmo seu planejamento Mas Prezi, explica melhor aí como é que é esses três e-books aí Bom, serão três e-books porque eu tive que dividir os temas Mesmo porque foi uma sugestão de vários seguidores aí Fazendo esse tipo de plataforma, né De dividir os temas Porque às vezes uma pessoa não está interessada num Num tem um específico ali E ele vai só nos outros dois e-books, né E assim vice-versa Mas eu já deixo para você aqui na descrição desse vídeo O link para você baixar um e-book gratuito Isso mesmo, irmão Eu gostei Esse e-book aí, o e-book 01, será gratuito para você Onde eu faço tudo sobre planejamento de viagem Sobre a expedição América do Sul Curiosidades da América do Sul Enfim, você vai ter um bom conteúdo aí para fazer seu próprio planejamento de viagem, né Para não ficar dependendo de terceiros Ou de dicas de quem não quer passar dicas E etc, né, irmão Mas e sobre os outros dois e-books? O que seriam? Bom, esse e-book 01 que está aí Que é o primeiro Que é o gratuito Que eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês baixarem, né Eu falo sobre o planejamento de viagem A expedição América do Sul Como você organiza ali seu tempo e dinheiro Algumas curiosidades e tal É um livro com 60 páginas Com bastante conteúdo aí Os outros dois e-books que são esses aí Eles são complementos para você que quer aprimorar melhor esse seu planejamento Quer ficar mais um expert no planejamento, né Como documentação e burocracia para todos os países na América do Sul Todos os 13, porque não são 12 Contando com a Guiana Francesa também Que é um estado ultramarino da França Câmbio de dinheiro nas viagens Como é que eu faço para trocar dinheiro em cada fronteira ali, né, cara Igual nessa última que eu fui Eu passei 12 países numa tacada só Então é muita informação Muita coisa para ser feita e ser dita ali, né Os perrengues de viagem que eu falo Como você pode evitar eles Como você pode sair das enrascadas, né O que eu fiz para sair dos meus Alguns exemplos que eu dei também sobre os meus perrengues de viagem Enfim Segurança em geral Muita gente pergunta isso, né Como é que faz com a segurança e tal Você anda com dinheiro no bolso Você anda com cartão Transfere em banco Está tudo lá explicadinho também Viajar sozinho ou não Em grupo, em turismo guiado, o que seja Também eu falo muita coisa sobre isso Aplicativos que eu uso no celular Para facilitar o nosso dia a dia, né Você precisa muito Inclusive algum deles pode salvar a sua vida Como criar seu roteiro Como que eu crio o meu, né Eu vou passar para vocês toda a experiência que eu tive Desde lá dos tempos anteriores Até os dias atuais que eu uso Que eu considero uma maior eficiência ali Para você seguir e não ficar perdido, né Aonde começar o que fazer É Google Maps É aplicativo celular É papel É livro que você vai comprar Não Dá uma olhadinha lá Que está tudo esmiuçado também Climas Onde e quando ir Também eu explico tudo Para cada país Cada região Para você evitar Ou excesso de chuva Ou nevasca Aquela coisa toda E jogar seu dinheiro fora Por falta de um bom planejamento, né Dinheiro e tempo para as viagens Inclusive eu já tenho um vídeo aqui Que eu vou deixar no card para vocês Que eu falo tudo sobre Como que eu consigo Como conseguir dinheiro E patrocínios para viagens Que eu não tenho patrocínio Nunca tive Também não estou correndo mais atrás disso Top 10 lugares da América do Sul Bom, esse eu escolhi a dedo Apesar que foi muito difícil Porque eu queria ter fazido Um top 5 mil, né mano Como viajar barato Ah, aqui está uma coisa Que muita gente me pergunta também O que eu faço para viajar barato Como eu viajo tanto Ganhando pouco, né Que quer economizar Tanto no pré-viagem No pós-viagem Durante a viagem, né E aproveitando esse top Que eu já coloco um outro aí Que é muito importante Eu gosto muito dele Meus presentinhos para você Que já está lá no meu blog Mas eu vou fazer um adendo especial Aqui para você Que quer ganhar dinheiro Cupom, desconto Como eu uso Gente, você vai ficar surpreso Tanto que eu ganho Coisas assim Para ajudar na minha viagem, né As pessoas têm preguiça De ganhar dinheiro Sério Pode parecer meio ofensivo isso Mas eu vou te provar Estudo nesse tópico aí Inclusive esse Meus presentinhos para você É o assunto do meu próximo vídeo No próximo domingo aí Às 18 horas também Então já fique antenado Ative o sininho aí Turismo sustentável Ah, esse é um dos meus preferidos também Olha esse cheiro igual aqui, cara Mano Eu já estou aqui, ó Na selva da Guiana inglesa A selva amazônica São 500 quilômetros De pura solidão Puro deserto, maluco É muito oxigênio Muito bom Não tem piqui Mas tem onça Morde os dois Que você vai ver que é a mesma coisa, rapaz Muito bom esse aqui Tá louco Vamos lá Um abraço Uh O futuro estará salvo De nossa própria ignorância Para os nossos netos Nossos filhos Enfim, né, cara O planeta merece a nossa colaboração Hermanos, dale Você sabia que o Brasil Apesar de ser a terra das mulheres bonitas E eu concordo com isso Mas é a Venezuela A maior exportadora de Miss Universo Do planeta Hein? Mas é Você sabia que a bandeira do Paraguai É a única no mundo Que tem dois lados diferentes Com logotipos diferentes E que a bandeira do Chile É muito parecida com a bandeira do Texas E que a Colômbia já foi chamada De Estados Unidos Da Colômbia Essas e outras curiosidades Tá aí no e-book 1 Que é o gratuito Que tá aqui no link da descrição E o tópico final dos meus e-books Serão, claro Não podia deixar de faltar É a minha próxima jornada, né Onde eu vou abrir o jogo Vou contar tudo pra vocês Por que que eu tô Saindo do Brasil aí Por que que eu tô me lançando no mundo Apesar que Eu também vou fazer um vídeo Explicando mais detalhadamente sobre isso Provavelmente em janeiro Esse vídeo já vai estar no ar aí Mas, mano Como é que eu faço pra conseguir esses e-books? Você fala tanto, tanto E eu não tô entendendo nada Tá, o tio explica Eu falo que eu deixo aqui na descrição O link Mas também tá lá no meu blog, tá? Você pode acessar o diário do prezi.com E vai ter um link lá em cima Lá sobre Baixe aqui seu e-book Alguma coisa assim E basicamente é assim Você vai inserir seu e-mail ali O nome e-mail Já cai direto no seu e-mail O e-book gratuito Não se preocupe Seu e-mail Vai ser só entre nós dois aqui, tá? Eu não vou ficar fazendo spam Vai ser o uso ali E você pode descadastrar A qualquer momento ali da lista e tal E assim que você baixar o e-book gratuito Você vai ser direcionado pra uma página de vendas Que é a próxima Onde você vai conseguir os outros dois e-books O e-book 2 e o e-book 3 Que é onde tem todas essas informações complementares Pra te auxiliar mais ainda O seu próprio planejamento, né? E nem é um valor alto assim Inclusive eu contrariei aí A enquete que eu fiz lá no meu Instagram Que eu perguntei pro pessoal Uma sugestão, né? De quanto poderia vender esses e-books Ficou bem abaixo do valor, tá? E a ideia é essa É ajudar muita gente A atingir muitas pessoas A realizar exceções, né? A achar que tudo é difícil É impossível Não é não Dá uma olhada aí Que você vai gostar disso aí E além disso Você vai estar me dando uma força também Pra minhas próximas viagens aí Você filma e fala Você é o bichão mesmo, hein, doido? Uma outra coisa que vale a pena salientar também É que uma porcentagem da venda desses e-books Serão destinados ao Instituto O Bem Nunca Para Legal, né? E se você já trabalha com um esquema de afiliados também Meus e-books estão liberados aí Pra quem quiser revender Fazer a filiação Aquela coisa toda, né? Que o Hotmart apresenta É isso aí, galera Obrigado, então, por ter assistido o vídeo aí Eu já peço que compartilhem esse vídeo Com seus amigos Nos grupos de WhatsApp Já manda o link da descrição aqui Pra galera também baixar os e-books aí É facinho Se você não achar na descrição do vídeo Onde vai encontrar? No Diário do Prezi É isso aí, galera Diário do Prezi.com Tá lá também Um abraço E até semana que vem Vamos lá Um abraço Now I'm alone We'll be home Again Hold on We'll be home Again Hold on We'll be home Again Hold on Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri